Quanto que custa uma camisa da NBA? Vamos ver os times, ó, Milwaukee Lakers. Ai, gente, só tem Milwaukee Lakers, é isso mesmo, produção? Olha aqui que tem a draginha aqui. Ai, tô no paraíso das camisas de basquete aqui, gente. Fala, comunidade basca! Vitão aqui na área e no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo mostrando pra vocês quanto que custa uma camisa da NBA aqui nos Estados Unidos. Vou comparar quanto que custa a camisa da NBA aqui nos Estados Unidos com o que custa aí no Brasil. E pra começar o vídeo, ó, já clica no botão de se inscrever. Vocês já estão ligados que a gente tá na missão sinistra de 100 mil e um em 2021. Então, pô, clica no botão de se inscrever aí, ó, se você é novo por aqui. Lembra que vai ter um sorteio insano quando a família chegar a 100 mil, beleza? Então vamos pra cima, ó. Agora eu tô aqui em casa, vou ir lá no shopping de Albuquerque pra ver quanto que custa uma camisa da NBA. Enquanto eu vou pegar aqui o carro e dirigir, eu vou mandar aqui, ó, vou mandar esse vídeo lá pro Brasil, beleza? Vou mandar esse vídeo lá pro Brasil pra vocês saberem, né, caso vocês não saibam ainda, quanto que custa uma camisa da NBA aí no Brasil. Então deixa eu dar uma convocada na minha irmã aqui, ó. Ei, irmã, é com você! Fala, comunidade basca! Eu sou a irmã do Vitão, meu nome é Luísa e hoje eu tô aqui na missão de trazer pra vocês, né, as jerseys do Brasil pra gente comparar o preço com os Estados Unidos. O que vocês acham? Será que é mais caro ou mais barato? Bota aí nos comentários o que vocês acham, se é mais caro ou se é mais barato, né? Então vamos ver aqui quais opções de time que tem, a qualidade, né, os preços. Porque a missão mesmo é a gente ter de todos os times aqui no Brasil, né, galera? Fazer o basca crescer pra chegar nesse nível. Então o Vitão passou a missão aqui pra mim, tô aqui numa loja de artigos esportivos aqui em BH, então vamos procurar pra ver direitinho, comparar com os Estados Unidos pra ver qual que é a real aí. Bora lá? Aí, galerinha, chegamos aqui na sessão de basquete, ó. A gente já dá pra ver que tem a do Leicão aqui, estampadinha no Maniquito. E tem aqui, ó, tem várias opções aqui de regatinha e tal, mas não é isso que a gente tá procurando. Quer dizer, né, camiseta. Mas vamos aqui focar no que a gente tá procurando, galera. Aqui no caso, são essas aqui. Então chegamos aqui, galera. As jerseys estão aqui bem no cantinho, ó, bem escondidinha mesmo, parece que é só esse corredor aqui, tá vendo? Vamos ver os times, ó. Milwaukee, né, lógico, que ganhou ano passado, esse ano, né? Lakers, como sempre, que é o mais popular. O que mais tem aqui? Tem o Lakers roxo e... Lakers roxo, Lakers... Ah, gente, só tem Milwaukee Lakers, é isso mesmo, produção? Só esses dois opções? Vamos ver aqui a facadinha. 499, tá bom pra você? Quinhentão. Quinhentão. Vem com short, gente. Pelo amor de Deus, né? Tem que ter um pelo menos... Não vem com short não, galera, é só uma blusa mesmo. Quinhentão, meu amor. Quinhentos conto. A do Lakers é isso também, querida? Vamos ver. Quinhentão também. Achei que vinha o short junto. Mas o short é separado, ó. Jesus amado. 199. Então, galera, é só essas duas opções. Milwaukee e Lakers. Ó, vamos ver. Ela não é aquela opção que é toda bordada, sabe? Ela é tipo... Ela é mais aquela prensada, silcada. Não sei como é que é o nome. Mas é isso. Vamos ver a do Lakers aqui. Vamos ver a do Leicão. Ó, a do King James. Quinhentos conto deu... Foi tenso, gente. Quinhentos conto é uma facadona, né? Vocês pagariam isso? Bota aí nos comentários se vocês pagariam. Mas assim, dá pra ver que é uma qualidade boa, sabe? Mas não é aquela bordada. Ela tem um leve relevinho aqui, gente. Mas parece que é prensada mesmo. Então, assim... Lindona, né? Vocês acham que vale 500 reais? Aí, galera. Essa aqui é um modelo um pouquinho diferente daquela que eu mostrei pra vocês. E a moça falou que tá R$479, 20 reais a mais, né? Não muda muita coisa, mas... Eu achei elas bem parecidas. Mas é um modelinho diferente, ó. Mas não muda muita coisa, não. Também não é bordada. E... Mas acho ela bem linda também. Então, galera. Resumo da ópera. Só tem dois times aqui, né? O Milwaukee e o Lakers. Tem outras opções de coisa de basquete aqui. Tem, tipo, regatinha, sabe? Do Brooklyn Nets, de outros times. Mas eu fiquei bem surpresa, porque essas jerseys, assim, são as principais, né? E só tem duas opções. É... Ó, pra vocês ver, gente. Aqui que os caras ficam entrando e saindo aqui, gravando vídeo, morrendo de vergonha. Porque eu não sou, assim, youtuber nível Vitão, não, né? Então, eu tô, assim, eles vindo aqui, ó. Já fico escondida. Mas, enfim. Só tem essas duas opções, galera. Então, achei pouco paia e muito caro. E agora, como que será que é dos Estados Unidos? É com você, Vitão? Conta pra gente isso aí. É melhor, mais barato ou mais caro? Ah, então aqui, galerinha. Vocês viram quanto que custa uma jersey da NBA aí no Brasil? E agora eu tô aqui onde, ó? Olha o que tem atrás de mim aqui. Ai, tô no paraíso das camisas de basquete aqui, tá ligado? Vim aqui mostrar um pouquinho. E hoje eu vou até baixar umas aqui. Eu vou tirar umas ali pra mostrar pra vocês de perto. Vou até dar uma passada aqui, tá ligado? Antes da gente descer as jerseys e ver qual que é o preço. O que tem de tudo, tá ligado? Aqui tem as clássicas, aqui tem as da City Edition, tá ligado? Tem as camisas A, as camisas B, as camisas... Tem tudo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, pera aí. Então, a gente começa aqui, ó. Com LeBron James, Magic Johnson. Tem aqui todas, né? A falta é que elas estão de costas, né, velho? Então, pra mostrar, seria mais da hora se estivesse de frente. Mas aqui, ó. Tem de todos os times. Kobe Bryant. Nossa, coisa linda, ó. Tem aquelas antigonas aí, do Atlanta. Coisa linda, moleque. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Steve Nash no Phoenix Suns. Outras do Atlanta aqui. Essas aqui são as mais clássicas, né? Aí chega ali, tem umas mais atuaizinhas. As mais atuais. Eu mostrei pra vocês aqui daquela vez, né? Agora vai ser um pouquinho mais in-depth. Aqui, ó. Tem até essas especialzonas aqui. Coisa linda. Aqui é um paraíso, né, cara? Eu fico de cara aqui. Fico com vontade de pegar todas pra mim, tá ligado? Agora eu quero saber só quanto que é o preço. Se é um precinho salgado. Ou se tá mais de boa. Aquela linda do Lakers ali. Mamba, tá ligado? City Edition. Essa também do Itadias. Muito doida, mano. Caraca, mas vamos ver. Vamos desvendar. Aqui tem até pras criancinhas, ó. Pequenininho pras crianças. Então, vamos que vamos. Opa! Olha quem tá aqui. Fala, moleque. Fala, meu parceiro. Tudo bom? Bom, bom. É, é. Ainda é português, dó. Então, galerinha, ó. O Deity veio aqui. O Deity vai ser meu cameraman hoje. É ou não é? Sim. Não, agora eu tô falando espanhol aqui. Mas vamos aqui, ó. Vou baixar umas camisas aqui pra gente ver o preço. Então, vou pegar o preço ali de uma clássica, de uma City Edition, de uma normal. Tentar pegar as mais duas que tiver aqui, tá ligado? Pra gente dar uma olhadinha. E quem sabe, se o preço não for tão salgado, quem sabe até não leva uma aqui, ó. Pra ter mais uma na coleção, tá ligado? Mas vamos então, ó. Vamos então, ó. Então, galerinha, ó. Falei aqui com o manager daqui. Ele desceu três regatas pra gente ver. Eu peguei uma regada, igual eu falei pra vocês. City Edition, uma clássica e uma normal pra gente comparar. Eu ainda não vi os preços. Vocês viram que no Brasilzão é 500 conto uma regata. Então, vamos ver como é que tá aqui, ó. Vamos ver como é que tá aqui. Então, primeiro de tudo, a gente vai começar com a City Edition, tá? Nossa, mano. Ai, eu vou acabar comprando isso aqui. Mas tomara que seja. Olha que coisa linda, pai. Então, vamos aqui, ó. Essa aqui do Leicão, aqui, ó. Essa aqui do Leicão, Black Mamba. Nossa, qualidadezinha top oficial, tá ligado? Original aqui da NBA. Vamos ver aqui o preço, então, ó. Pega aqui dentro pra gente ver esse preço. Eu queria muito comprar, mas vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. City Edition, 110 dólares. 110 dólares, tá ligado? Se a gente converter aí, com o dólar tá na 5,50, 5,60. Dá aí seus 600 reais, mais ou menos. Então, pô, tá mais caro do que no Brasil, tá ligado? A City Edition. Agora, vamos fragar aqui, ó. Vamos ver a normalzinha, a regular one. Regular one, peguei aqui a do Luka Doncic. Outra também que tem aqui uma qualidade muito boa, original. Eu acho que é de Fanta, tá ligado? Eu não acho que seja de jogo. Mas essa aqui é a camisa original oficial da NBA. Ah, mesmo preço, City Edition? Será que é tudo 110 dólares? É o mesmo preço. Achei que essa aqui ia ser mais barata, tá ligado? Pra essa aqui ser uma camisa mais regular. Não sei, essa é diferentona. Bonitassa que iria também pra minha coleção. Então, agora vamos ver aqui a terceira regatinha. Eu peguei essa aqui, ó. Peguei essa malada do Memphis Grizzlies, tá ligado? Na época que era Vancouver Grizzlies. Tem aqui do Mike Beebe essa aqui. Essa aqui é estilosa. Essa aqui é clássica, NBA Classics. Tá até aqui, ó. Hardwood Classics, tá ligado? Do Mike Beebe. Então, vamos ver aqui, ó. Será que é 110 também? Essa aqui tem até a tag de Classics, ó. Tem até a tag aqui de Classics. E essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Já é um pouquinho mais salgada. 130. Então, está. Então, galera. Eu converti aqui a camisa original. É a camisa da City Edition. Tá saindo aí mais ou menos por 620 reais. Quando a gente comprar com a camisa normal lá do Brasil. Que tá saindo a 500, tá ligado? Então, no Brasil tá mais barato. E aqui, a do Vancouver Grizzlies. Aqui é a Classics. Ela tá saindo por 730 reais quando se converte. Então, dá pra ver que a Classics é um pouquinho mais salgada. Mas as camisas aqui é dolarizado, né, cara? E como é uma camisa original, não é aquelas camisas red, que é mais baratona. Se for uma camisa baratona, você deve achar aí mais ou menos por uns... Acho que uns 50, 60 dólares. Mas a originalzinha aqui, ó. Ela é 110, tá ligado? 110. Ai, mano. Eu queria muito. Nossa. Eu queria muito chegar e comprar uma dessas. Olha que bonita que ela é, meu parceiro. Coisa linda, ó. Aqui, ó. Tá combinando, ó. Tá combinando aqui. Lembrou uma James Ok. Agora ele mudou pra 6, né? Now he's a Range 6, bud. Mas é isso aí. Cabuloso, cabuloso. Então, galerinha. Tá desvendado aí quanto que custam as camisas da NB aqui nos Estados Unidos versus quanto que custa no Brasil. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, ó. Lembra de se inscrever aí no canal. A gente tá na missão pesada. Missão sinistra de 100.001 em 2021. Aquela missãozinha que vocês já estão ligados. Então, clica aí, ó. Vamos ajudar a família a crescer daquele jeito. Espero que você tenha gostado. Tamo junto, é nóis. Bons lives. Principais, né? E só tem duas opções. Ó, pra vocês verem, gente. Aqui que os caras ficam entrando e saem, eu aqui gravando o vídeo, morrendo de vergonha. Porque...